Não, ô James Ducan, o overclock de fábrica perde a garantia? Não, se ela tem overclock padrão de fábrica não é perder a garantia, né? Ela já vem overclock. Mas se ela vem com overclock de fábrica e tem um botão que faz mais overclock e tu apertar aquele botão, aí tu perde a garantia. Ah, mas aí não tem lógica, aí tu ganha no justiço, aí tem um botão pra apertar, né? Que nem aquelas outras, tem umas marcas ali, que nem a Galaxy tem aquela um click OC, se tu ativar um click OC dentro, é dentro das especificações do produto. Mas se tu fazer além daquilo, tudo que tu fazer além é perde a garantia. É que nem o processador, pra ser usado em estoque, fez overclock, aí vai dar tua sorte. Então vem cá, então aquele meu argumento de que o overclock é coisa de imbecil, não é coisa de imbecil mesmo? Sim, seguindo essa lógica sim, porque tu só faz pra perder a garantia. Porque, seguindo essa lógica, se tu subir a tua memória RAM, tu perde a garantia. Se tu botar overclock, não processou com overclock na tua placa mãe, tu perde a garantia da placa mãe. Se tu subir o overclock do teu processador, tu perde a garantia do processador. Se tu comprar uma placa de vídeo Hall of Fame, ou uma Galaxy Hog, ou qualquer placa de vídeo Overclock Edition, e tu subir ela 100 MHz, tu perde a garantia. Eu não consigo entender a que ponto que chega o pecismo e a doença, a doença que é tu querer fazer overclock, porque é uma imbecilidade tão gigante de tu arriscar perder um produto de 8 mil, 10 mil reais, apertando um botão ou subindo 100 MHz, que eu não consigo entender como qualquer pessoa. Cara, o que eu vejo é, qualquer pessoa que falar que overclock é um benefício, está sendo desonesto. Qualquer pessoa que falar que overclock é um benefício, ah, essa placa vem com overclock. Se fosse benefício sobre cantinho da garantia. O que eu estou vendo hoje, eu estou vendo que o pessoal vende o overclock como sendo, ah, olha o boost de graça que tu recebe nesse produto, entendeu? Mas hoje, com todas essas políticas de, ah, eu não posso fazer isso porque senão eu vou perder garantia. Eu não posso fazer overclock porque senão eu vou perder garantia. Se tu subir a memória errada, tu perde a garantia. Se tu subir a memória errada, tu perde a garantia. Ao meu ver, o overclock hoje é quase que um sinal vermelho. É quase tipo assim, cara, não comprei, meu. Essa placa tem um overclock. Alerta, alerta. Ao meu ver, todo esse terrorismo que está sendo feito na comunidade, está servindo como um marketing negativo para qualquer produto daqui para frente que tem a palavra overclock. Entendeu? O que não é, nunca foi, nunca foi. O produto para overclock sempre teve aquele público, 0,5% do público que compra para fazer e sempre fez e nunca teve problema. E agora vão começar a ter problema. Por quê? Porque agora não pode fazer mais nada. É, porque... Então, tipo assim, qual que é a lógica? Seguindo a lógica que quando a gente fez o RMA da Intel, quando nós estávamos errados, que é só mentir para a Intel, então a Intel não tem software também para ver se o professor feito overclock ou não. É, é. Porque era só eles verem. E se a Intel não tem... E aí o que acontece é o seguinte, tu pagar mais caro para ter um produto com overclock é o quê? É jogar dinheiro fora? Na Intel tu consegue fazer overclock e queimar teu professor e dizer, ó, não fiz. E ganha garantia. Eles não têm software para ver isso. Eles não conseguem olhar para o chip e ver se o chip está estufado. Entendi, velho. Está complicado, né? Eu não sei, cara. Eu não consigo. Eu vou virar o maior inimigo do overclock dentro do Brasil, cara, porque é uma coisa que só imbecis fazem. E eu quero ver alguém provar que não é. Porque qualquer pessoa que fazer qualquer tipo de overclock e fala assim, olha o ganho de desempenho que eu ganhei. E eu falo, e nada mais disso tem garantia. Ponto. Carta do Chuck Norris, velho. Carta do Chuck Norris. O cara fala, olha o overclock que eu fiz no meu processador. Perdeu a garantia. Olha o overclock que eu fiz na minha placa de vídeo. Perdeu a garantia. Valeu a pena? Valeu a pena ganhar 500 pontos no 3DMark? Valeu a pena ganhar 10 frames no teu jogo? Ou sei lá quantos frames deu? Aí André, mas olha só, 400 frames no Counter Strike fazendo overclock vai para 600 frames. Uau! Usa no teu monitor 600 Hz aí que deve estar bombando, hein, velho. Então eu não sei, cara. Eu não consigo entender. Eu acho que overclock, para mim, o que eu estou vendo é, o overclock é um nariz de palhaço no consumidor. É, tipo, as empresas mesmo estão matando overclock. Isso, isso. Perfeito. As próprias fabricantes estão matando, né? As fabricantes estão falando, velho, se tu fizer overclock... Ó, tu comprou um produto para overclock. Não é nóis. Tu pagou mais caro pelo produto overclock, mas se tu usar com overclock, tu perde a garantia. Uau! E não é eu que estou falando contra. Isso é um fato. Isso é um fato. Qualquer overclocker do Brasil que fizer overclock em qualquer porcaria de bagulho e querer vir aqui me descredibilizar, falar, viu como dá mais de CP, eu vou falar, mas não tem garantia. É o que eu falo, não, é, mas... É, veja... Porra. Não tem garantia, perdeu a garantia. Comprou para 50 mil reais e não tem garantia. Joga fora essa porcaria. E aí... E aí...